Com a apresentação de propostas para o país retomar a capacidade de geração de emprego e renda, terminou hoje o 12º Congresso Nacional da Central Única dos Trabalhadores, que tem na base 4 mil sindicatos. A CUT anunciou também um novo plano de lutas. O 12º Congresso da Central Única dos Trabalhadores reuniu em São Paulo 4.200 delegados e 300 sindicalistas de 75 países. Depois de cinco dias de discussões em torno de propostas para o país superar a crise política e econômica e retomar o crescimento, a CUT decidiu traçar um plano de lutas com base em três princípios. Ampliar os direitos dos trabalhadores, fortalecer a democracia e aumentar a mobilização junto dos movimentos sociais. O atual presidente da Central, Wagner Freitas, foi reeleito para mais um mandato, agora de quatro anos. Acho que o plano nosso de lutas, que avança na pauta dos trabalhadores, a necessidade que nós temos de ter 40 horas semanais sem redução de salário, a necessidade que nós temos de acabar com o fator previdenciário, de aumentar o salário dos trabalhadores e a participação do salário mínimo e dos salários no PIB. A CUT sai mobilizada, os seus sindicatos saem mobilizados para mobilizar os trabalhadores, para defender os seus direitos e defender a democracia. É um congresso que está acontecendo um momento político bem delicado no nosso país, um momento econômico no mundo também muito delicado, e é um congresso que mostrou o peso e a força da CUT, a importância da CUT. A CUT também discutiu alternativas à política econômica de ajuste fiscal e debateu a aprovação pela Câmara nesta semana da medida provisória que criou o Programa de Proteção ao Emprego, PPE. Os patrões pouco apoiaram o programa, as principais federações patronais não apoiaram, pelo contrário, usaram os seus deputados para tentar destruir o programa com uma emenda, dando prevalência do negociado ao legislado, um tema muito polêmico nas centrais sindicais. Felizmente, na votação desta semana, na quarta-feira, o PPS saiu limpo, como nós precisávamos, até com algumas melhorias de prazo, já que ele tinha o esgotamento em 31 de julho de 2016, foi para 31 de dezembro de 2017. Uma das principais novidades apresentadas neste congresso da CUT foi a paridade na direção nacional. Entre os 44 secretários e dirigentes eleitos, metade será composta pelas mulheres, que representaram mais de 40% dos participantes do congresso. O fato dela vir com essa participação, ocupando cargos de expressão, postos de expressão, significa o reconhecimento e a valorização da capacidade que a mulher brasileira, sindicalista, tem de contribuir efetivamente para a consolidação das nossas entidades, dos nossos sindicatos e na formulação das políticas e da luta que a CUT faz em prol da classe trabalhadora e do país. No encerramento do congresso, Wagner Freitas lembrou que a força da CUT, a maior central sindical do país, vem dos 4 mil sindicatos filiados. A CUT vai continuar no pé, vai continuar discutindo, vai continuar enfrentando, vai continuar invadindo a Câmara, quando for preciso, o Senado para defender os trabalhadores. E dizer para a presidenta Dilma, tenha em nós todo o apoio para continuar na sua gestão, eleita pelo povo. Agora muda essa política econômica, senão nós vamos mudá-la na rua, na luta, no dia a dia, no enfrentamento, para representar a classe trabalhadora.